Música Saudações e seguimos para mais uma síntese informativa. Segundo a Embaixadora dos Estados Unidos em Angola, a administração Biden, está a prestar assistência ao governo no âmbito do combate à corrupção. Comandante para a Educação Patriótica da Esfá garante a aposta na manutenção da paz. E para encerrar, descarrilamento de um congoio faz 41 mortos em Taiwan. A síntese começa agora. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio Um grupo afeto, o Departamento do Tesouro norte-americano, está a capacitar em vários ministérios quadros angolanos no combate ao branqueamento de capitais e corrupção. A firmação é da Embaixadora dos Estados Unidos da América, em Angola, Nina Maria Fitte. Segundo o portal da Camunda News, a diplomata norte-americana tornou pública a existência dessa cooperação no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, na manhã desta quinta-feira, 1 de abril. Falando à imprensa, Nina Maria Fitte fez saber que a audiência com o Presidente João Lourenço também serviu para passar em revista a cooperação noutros segmentos entre dois países a falar dos esforços que os Estados Unidos têm feito contra a corrupção. Entre outras, a Embaixadora garantiu que a administração Biden está interessada em reforçar os laços de cooperação com Angola. O Comandante Adjunto para Educação Patriótica da Região Militar Norte, António Pucela, reafirmou nesta quinta-feira, dia 1 no ISH, a prontidão das Forças Armadas Angoanas na defesa e manutenção da paz no país. Segundo a Angop, citada pelo portal da Camunda News, António Pucela falava no ato da abertura de mítico central para a celebração do 4 de abril, dia da paz, e da reconciliação nacional, tendo reconhecido o empenho dos combatentes que deram as vidas em benefício da pátria. O Comandante reafirmou a prontidão do Exército no ISH, no asseguramento das fronteiras municipais, apoio ao governo nos projetos sociais e desenvolvimento da região. Importa referir que o ato central para celebrar os 19 anos da paz efetiva em Angola vai decorrer na província de Cabinda. Para o general Francisco Pereira Furtado, antigo chefe de Estado-Maior das FA, a realização do ato central da paz em Cabinda visa trazer uma aproximação do governo central e Cabinda. Entretanto, incentiva o governo a alterar de forma positiva a situação política militar naquela província. Segundo o oficial das Forças Armadas Angoanas, existem mecanismos para melhorar a situação atual do conflito militar de Cabinda. E para encerrar, o descarrilamento de um comboio no leste de Taiwan causou hoje pelo menos 41 mortos e dezenas de feridos, segundo um balanço dos serviços de emergência. 41 pessoas morreram, duas e ainda estão presas nas carruagens e 66 foram transportadas para o hospital, segundo o comunicado da Agência Nacional de Combate a Incêndios de Taiwan, citada pela agência noticiosa France Press. Um balanço anterior dava conta de 36 mortos e dezenas de feridos após o descarrilamento do comboio perto da cidade de Weiland, em Taiwan. O comboio circulava pelo túnel de Daikinguish, com cerca de 350 passageiros a bordo, quando ocorreu o acidente às 9h28h local, segundo a Agência de Notícias Oficial Central News Agency. Segundo a administração ferroviária de Taiwan, o comboio descarrilou a entrada do túnel, quando colidou com um veículo de manutenção estacionado junto ao Carris. Em resultado, várias carruagens embateram contra as paredes do túnel. A administração ferroviária de Taiwan informou que o serviço na rota oriental da ilha deverá ser retomado por volta das 18h. O comboio semestrado tinha deixado Xilu, em Nova Taipé, e dirigia-se para a cidade de Tengtung, no sudeste da ilha. Por agora é tudo. Dentro de instantes retomaremos com mais notícias, mas caso queira rever outras notícias, acesse o nosso portal da Camunda News. Camunda News. Informação atualizada e cidadania.